Bom, muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia, senhor tenente-coronel Jesus de Carvalho e senhor major Gomes Reis, espero que me estejam a ouvir, vejo pela senada cabeça que sim, que estão. Bom dia também ao senhor tenente-general de Serronha, que penso que nos está a acompanhar a partir do SECOM. Nós vamos dar início à audição dos senhores tenente-coronel João Manel Jesus Carvalho, que desempenha atualmente funções de Strategic Advisor for Operations and Plans, junto do Estado-Maior das Forças Armadas Malianas e Senior National Representative no Teatro de Operações do Mali, e do senhor major José Carlos Gomes Reis, que se encontra desde agosto do ano passado a desempenhar funções de Aerops Officer na célula de operações aéreas da Minusma e é responsável pelo planeamento das operações com meios militares da Minusma. Esta audição é uma audição que se enquadra no âmbito do acompanhamento que a Comissão é uma das forças portuguesas estacionadas em teatros de operações fora de Portugal, as forças estacionadas no estrangeiro. Na passada semana ouvimos os militares que estão na República Centro-Africana, nas missões da União Europeia e das Nações Unidas. Este ano vamos ouvir os responsáveis militares portugueses que estão no Mali. A audição decorrerá sem tempos, portanto têm liberdade de utilizar o tempo que entender é necessário dentro de um quadro de razoabilidade. Eu primeiro darei a palavra aos militares que estão no Mali, ao senhor tenente-coronel João Manoel Jesus Carvalho e ao senhor major José Carlos Gomes Reis, que gerirão as intervenções e a apresentação como acharem melhor, e depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem pertinentes e farão as observações que considerem adequadas. Nesse sentido, e sem mais demoras, agradecendo a disponibilidade para estarem connosco hoje, neste dia, eu passava a palavra ao senhor tenente-coronel João Manoel Jesus Carvalho. Senhor tenente-coronel, faz favor, tem a palavra. Nós estamos a ver, mas não estamos a ouvir. Não sei se terá o microfone desligado. A candidatura do campo é sobre aonde ele já está consagrado. Não sei se terá o microfone desligado. Não sei se toiar o microfone desligado. Não sei se terá 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 o microfone desligado. Olha o microfone desligado. Porque tu te fiz a primeira vez que estou dando que umец que pregação, esta decisão, está conforme a área completamente ращidade para que fosse terá o 취 emade, a missão atribuída à EUTM, a sua composição e articulação, de seguida à presença portuguesa no seio da EUTM e termino com a descrição das missões e respectivas tarefas que cada aumento desempenha dentro da missão. Começo por um breve apontamento descritivo da situação geral vigente no Mali. A situação geral no Mali caracteriza-se por acentuadas dificuldades económicas, uma população com grande diversidade social, a que se associam conflitos interétnicos, corrupção e, logicamente, o terrorismo, a ainda assalientar a instabilidade política presente no Mali. O conjunto destes fatores levou um pedido de intervenção das Nações Unidas e decorrente desta à Constituição e posterior intervenção de uma Força Europeia, a EUTM-Mali. Neste ato de operações, a avaliação da ameaça feita pelo sistema de informações da própria EUTM é elaborada com base nos seguintes parâmetros, terrorismo, espionagem, subversão, sabotagem e crime organizado, que no campo de geral designamos por ameaça A cor é indicativa do grau de perigosidade e a sequência da cor verde, amarelo, maranja e vermelha refletem um crescente no seu grau. Assim sendo, pode-se constatar que nas regiões de Cumicoro e Bamako, a primeira forma, Bamako e Cumicoro, um local onde existem elementos nacionais destacados a referir à ameaça até SOC, é baixa ou e ou inexistente. Tendo por base o cenário atual no Mali, proponho-me agora a falar sobre a missão da EUTM e a sua Constituição para fazer face aos desafios existentes. A presente fita do tempo dos acontecimentos culmina na decisão de 17 de janeiro de 2013, em que foi aprovada uma missão militar, com o objetivo de formar e aconselhar no sul do Mali as Forças Armadas Malianas e contribuir para restaurar a sua capacidade militar. Atualmente a EUTM Mali presta também apoio à operacionalização da Força Conjunta do G5 SAEL no seu quartel-geral, promovendo a formação e aconselhamento às Forças Armadas Malianas, nomeadamente através de atividades descentralizadas nas regiões, bem como o apoio educativo em matérias de direito humano-humanitário, proteção civil e direitos humanos. Portugal, como membro da União Europeia, tem participado na EUTM Mali desde 2013. Na sequência do processo de revisão estratégica, a União Europeia decidiu prorrogar o mandato da EUTM Mali até 2024. É a primeira vez que o mandato é prorrogado por um período de 4 anos, este 5º mandato. E é implementado dentro dos seguintes parâmetros. Em primeiro lugar, apesar de uma extensão da área de operações da missão, todas as atividades da EUTM fora do Mali exigirão o consentimento explícito da nação anfitriã, em cujo território essas habilidades deverão ser realizadas. Em segundo lugar, as atividades descentralizadas serão realizadas em locais seguros. E em terceiro lugar, e de grande importância, é que de acordo com o quadro jurídico da União Europeia, o pessoal presente nesta missão da EUTM Mali não participa em operações de combate. Decorrente da visão estratégica, a orientação estratégica militar assenta nas seguintes tarefas, que seria exaustivo estar a mencioná-las todas, mas que no campo de geral, aquilo que se pretende como Estado final é reforçar a estrutura de comando e controle das Forças Armadas milianas para que possam, no final, atuar autonomamente sem a ajuda de outras Forças Exteriores. A missão da EUTM Mali é composta por 25 países europeus, 22 membros da União Europeia e 3 países terceiros. O quartel-general, destacado em Bamako, é o principal componente consultivo do Comandante da Força e no qual se baseia para exercer o comando e controle das Forças da EUTM. O mandato da EUTM Mali consiste em ajudar as Forças Armadas Malianas do Mali a restaurar a sua capacidade militar, prestando aconselhamento, treino e formação. A missão alcemia as autoridades do Mali no estabelecimento de Forças Armadas Autónomas, capazes de realizar operações militares para restaurar a integridade territorial do país e reduzir a ameaça apresentada pelos grupos terroristas. O Comandante da Missão da EUTM Mali, atualmente o Sr. Brigadeiro-General Grácia de Espanha, está subordinado à estrutura de nível estratégico e militar. Ele comanda a seguinte estrutura da Força, o quartel-general, que já famámos, situado em Bamako, a ATF também situada em Bamako, que é uma unidade responsável por aconselhar e treinar o pessoal do Ministério da Defesa, do Estado-Maior-General, das Forças Armadas e das Regiões Militares. E, além disso, presta ainda aconselhamento e formação à Força Conjunta do G5-SAEL, ajudando a consolidar e melhorar as suas capacidades operacionais. Uma outra estrutura é a TTF. Esta está sediada em Comicór, na segunda posição, onde temos militares portugueses, e oferece treino às unidades e apoia o treino dos Centros de Formação Militar, com o objetivo de melhorar a liderança e as habilitações de gestão operacional dos seus oficiais e dos sargentos das Forças Armadas Milianas. Para desempenhar todo o conjunto de missões de formação, fazemos-o com a ajuda da Força de Proteção, a Force Protection, que assegura a necessária segurança dos membros da UTM no exercício das suas funções. E, para terminar, a estrutura da Força. É fundamental salientar que esta UTM está equipada com instalações médicas e pessoal médico em conformidade com as normas europeias, que estão permanentemente implantadas aqui em Bamako e também na posição de Comicór. Relativamente à presença portuguesa dentro da missão. Nesta missão de treino, levada a cabo pela União Europeia, conta com a participação de 25 países europeus e nela participam 11 militares dos 3 ramos das Forças Armadas Portuguesas, Marinha e Exército e Força Aérea. Em termos operacionais, em conformidade com o comando da missão estabelecida para a UTM Malmi, o emprego de pessoal português fora destas duas localidades, de Bamako e Comicór deve ser previamente autorizado pela cadeia de comando nacional. Estes elementos nacionais destacados estão assim distribuídos. Três militares que exercem funções no Quartel General da Força. Dois militares que exercem funções na Força de Aconselhamento. E ainda seis militares que exercem funções na Força de Treino e Formação sediada em Comicór. Neste mapa podemos ver a disposição das instalações utilizadas pelos elementos nacionais destacados no Teatro de Operações do Malmi. Cinco elementos destacados na capital em Bamako e então os seis elementos nacionais destacados em Comicór na unidade de formação. Vejamos agora que funções e atividades decorrentes desempenham cada um dos elementos portugueses e de forma sumária dentro da UTM Malmi. O Quartel General destacado em Bamako é o principal elemento consultivo do comandante e no qual se baseia para exercer o comando e controle das forças. Nesta estrutura do Quartel General existem dois elementos nacionais destacados a cumprir as funções de comunicações e que executam, entre outras, as seguintes funções principais. Funções de chefe responsável para a área de comunicações e sistemas de informação, vulgarmente designado por J6, no Teatro de Operações, em acumulação com as funções do oficial responsável pelas políticas da segurança da informação. É responsável também pela administração e gestão das várias redes informáticas, possibilitando apoiar todos os membros da missão. E ainda é responsável pela rede não classificada, pela Mission Restricted Command and Control Network, existente no Quartel General e ainda, não de menor importância, a gestão da rede Wi-Fi, que nos permite manter os contactos diários com as respectivas famílias. Neste Quartel General ainda temos um terceiro elemento, um elemento nacional destacado a cumprir as funções nas operações de informação da UTM, que executa, entre outras, as seguintes funções principais. Análise da missão para criação de efeitos no ambiente das informações. Monitoriza os meios de comunicação para a realização de atividades de informação e análise dos efeitos previstos, desejados e reais. E ainda é responsável pela distribuição de itens, de modo a aumentar a visibilidade e a aceitação da força, junto das entidades malianas e de outros intervenientes externos. Existem ainda dois elementos dentro da força de aconselhamento, um voltado para a área da doutrina e outro voltado para a área de operações e dos planos. O Sr. Tenente Cordel, responsável pela área da doutrina, é responsável por aconselhar sob doutrina questões de educação e processos relacionados à estrutura das Forças Armadas malianas e conduzir avaliações abrangendo as questões da doutrina, educação e processos para a implementação da mesma. A minha função na área de operações e planos destina-se a desenvolver e manter relações de trabalho eficazes com os homólogos intermotores-chave das Forças Armadas malianas dentro do Estado-Maior das Forças Armadas malianas e fazer a mesma, há mesmo o aconselhamento, o planeamento das operações junto das Forças Armadas malianas. Este é o local onde trabalhamos internamente dentro da estrutura e não menos importante, e esta parte consubstancia também a nossa presença, existem seis elementos nacionais destacados que fazem parte integrante da Força de Treino e Formação sediada em Cunicórdia. Esta unidade, sediada em Cunicórdia, oferece treino às unidades e apoia o treino nos Centros de Educação Militar com o objetivo de moldar e melhorar a liderança e as habilidades de gestão operacional de oficiais e sargentes malianos que integrarão depois as Forças Armadas. Nestes três meses de presença em teatro de operações, estes seis militares portugueses desenvolveram ações de treino e formação de cerca de 300 militares que por hoje serão devolvidos com formação às Forças Armadas malianas. É expectável que no final dos seis meses de missão, este número seja duplicado. O objetivo final destas formações passa por dotar as Forças Armadas malianas de um corpo de instrutores que devolva autonomamente planos de treino e de formação que permitam desenvolver as ações de defesa e antiterrorismo no território maliano. Senhoríssimo Sr. Presidente, senhoríssimos senhores membros da Comissão de Defesa, espero não ter sido fastidioso. Termino aqui o meu briefing e fico à disposição de vossas excelências para eventuais clarificações ou perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente Coronel. Eu não sei se o Sr. Major José Carlos Gomes Reis também quer fazer uma apresentação e juntaríamos as duas para depois os deputados poderem então fazer as suas intervenções. Assim será. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem a palavra, faz favor, Sr. Major. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, e os fortíssimos membros da Comissão. Bom dia, Sr. Almirante, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. General Sergonha, Srs. e Sras, nós temos hoje aqui da parte da MINUSMA uma apresentação que se propõe muito célebre, mas, no entanto, estarei disponível para qualquer esclarecimento entendido como necessário. Proponho-me um enquadramento, falar brevemente da parte das operações aéreas e da parte da INTEL. Passando primeiro pelo enquadramento e tendo coordenado esta apresentação com o Sr. Presidente Coronel Carvalho, não entendemos ser necessário estar a repetir áreas comuns, nomeadamente o estado do país e a instabilidade a que ele se encontra. No entanto, existem, para contextualizar a necessidade da INTEL e a necessidade das operações aéreas, contextualizar ao nível da dimensão e do nível da segurança para a MINUSMA. Portanto, o Mali é o oitavo maior país de África, o 23º maior país do mundo, tem uma população um pouco inferior a duas vezes a população de Portugal. No entanto, consegue-se ver aqui pela relatividade da dimensão que ocupa a maior parte da Europa. A sua capital é Bamako, é onde os dois elementos relacionais destacados trabalham. A religião predominante nesta população é 95% do islamismo e 5% acabam por ser divididos entre o cristianismo e outras religiões, por vezes até locais, que não são significativas no seu todo. A independência do Mali foi reconhecida em 22 de setembro de 1960. No entanto, daí até agora, pelo menos quatro grandes golpes de Estado foram feitos com sucesso e acabaram por derrubar os governos e levando novamente e por quatro vezes o país a um estado de incerteza e de insegurança e de instabilidade. Esta instabilidade vai a todos os níveis, desde o económico, social, político, militar, cultural, religioso e depois, inclusivamente, ao nível tribal, onde nós acabamos por ter pequenos estados dentro deste país e estes pequenos estados são ainda subdivididos por etnias e tribos. Isto tudo acaba por ser um fator extremamente contributivo no planeamento das operações militares, mas também na busca da informação necessária para a análise e podermos concluir com o maior assessment e o melhor assessment ao nosso FHQ. Ao nível da região de Bamako, por assim dizer, nós temos aqui a central e o FHQ, mas também a parte civil com a sua sede e tivemos em 2013 a resolução 2100 do Conselho Superior das Nações Unidas, que deliberou que o Mali necessitava de ajuda por unanimidade. Foi feita uma letter of assist com o Governo e foi permitido às Nações Unidas entrarem neste país com um mandato de estabilização geral do país. Em 2019, este mandato ganhou uma nova linha, que era também um dos fatores de maior preocupação das Nações Unidas, que era a proteção dos civis. Portanto, acabámos por ter aqui o Human Rights Team, a parte da Unicef, a parte das NGOs que acabaram por vir e contribuir para a criação de escolas, de hospitais e estudo, em coordenação com a MINUSMA, onde nós somos também parceiros em ações de cooperação com as Forças Armadas malianas. Esta é a terceira maior força militar de manutenção das Nações Unidas do mundo. Para dever-se termos cerca de 13 mil homens, isto acaba por ser muito relativo, especialmente neste último ano, com a situação do Covid, acabámos por ter muitos países que acabaram por não enviar atempadamente os seus militares, criando uma sobrecarga para aqueles que cá estavam e uma disrupção no normal, and-over, take-over, tão necessário para operações sensíveis como as operações aéreas. É considerada a missão de manutenção de paz mais perigosa das Nações Unidas e, infelizmente, tem a ver com o nosso mandato de ser de peacekeeping, ao contrário de outros países, que é o peace enforcement. Nós somos dois elementos da Força Aérea Portuguesa e, como disse, estamos aqui colocados em Bamako e é daqui que operamos por todo o país. Passando agora, nomeadamente, ao rolo de EROPS, que é aquele que eu desempenho, posso dizer que nós temos aqui, se me permitem, do lado direito, existe um organigrama que eu chamo a atenção, porque nós dependemos diretamente do Special Representative, do Sr. Secretário-General e temos esta dependência paralela entre a aviação militar e a aviação civil. Isto, para nós militares, acaba por ter, muitas vezes, alguma objeção e algum obstáculo e algum desafio, chamemos-lhe assim, às operações militares, porque o Direction of Mission Support acaba por estar ao nível do nosso Force Commander, o que significa que todas as operações que envolvem um bocadinho mais de risco ou um bocadinho mais complexas necessitam da aprovação da parte civil. Estamos na dependência do Deputy Chief of Staff para as operações e somos uma célula de Air Operations com oito militares, seis planners, uma chefe, neste momento, uma Tenente-Cornel, e um Deputy Chief Major, que acabamos por ser apenas estes oito elementos responsáveis por todas as operações militares e de Search and Rescue e de Medivac and Casevac, Medical Evacuation and Casualty Evacuation, por todo o Mali. É uma missão, permita-me a expressão, extremamente desafiadora. O Mali está dividido para efeitos de operações aéreas em seis setores e em seis regiões, tem apenas cinco helicópteros militares de ataque, MD-500, pelos El Salvadorianos, tem três helicópteros militares que apenas podem fazer self-defense, que são os M-17 do Paquistão, e depois temos contractors que fazem missões desde, como já referi, Medivac e Casevac, até X-Cort e acompanhamento, transporte, rotação de militares e projeção de logística, nomeadamente água, combustível, rações de combate, tudo o que se entender ser necessário. Temos também um avião da Tunísia, um C-130, e até há bem pouco tempo tínhamos o nosso C-295, aqui até 31 de dezembro, a operar no lugar do C-130, que é agora da Noruega. Temos também cinco aeronaves de asa fixa que são contratados e que são exclusivamente operados por civis debaixo da alçada civil. Claro está, se for necessário Medivac e Casevac, estas duas áreas, civil e militar, juntam-se neste centro do meio do organigrama chamado Mission Air Operation Center, onde verdadeiramente tudo se decide e tudo se desenrola. A missão, enquanto Air Officer, eu sou responsável por as missões de Intelligent Surveillance and Reconnaissance. Tascamos as nossas aeronaves. Peço desculpa pelo estrangeirismo, mas é derivado da operacionalidade da função. Treito de gosto em esclarecer, caso tenham alguma dúvida. Tascar significa, é um estrangeirismo que significa dar uma tasking, dar uma ordem de missão às aeronaves, para que elas possam desempenhar efetivamente missões de reconhecimento aéreo, de Quick Reaction Force, quando uma das nossas forças está em sobre-ataque e temos que ser extremamente célebres na disponibilidade destas forças, de forma a que possamos salvar os meios e principalmente as vidas. Providenciamos também planeamento para o Show of Force e Show of Presence todo o tipo de movimento pessoal militar e VIP, nomeadamente quando o nosso Force Commander entende ir visitar as regiões e dar motivação aos seus homens, somos nós aqui nesta célula que preparamos desde as condições de segurança no terreno até à segurança também para as aeronaves e ao nosso Force Commander, quando ele está disponível para aterrar. Fazemos o infil e exfil de operações táticas e muito, apesar de ser UN restricted, mas são operações que ficam dentro de um meio muito restrito e a última operação, com grande sucesso, foi uma operação Mongoose, que está também na High Visibility Event das Air Operations Missions. Nós temos também a obrigação, enquanto Air Operations Officer and Planner, de produzir e apresentar o briefing todos os dias ao nosso Force Commander e todos os documentos que são imensos relativamente à Air Operations Mission, desde o Aviation Risk Management até à Tasking Order, inclusivamente o Dangerous Goods Declaration. Toda a aeronave com qualquer tipo de carga ou pessoa a bordo exige um planeamento complexo e atempado e online para que a missão possa ser executada com sucesso. Passando agora à parte do meu camarada Capitão Hélder Lima, que encontra-se neste momento a desempenhar funções de Deputy Chief da U-2 Current. A U-2 é a célula de informações da MINUSMA e o Current significa que ele está dedicado às informações das últimas 24 horas e, portanto, é, digamos que, o hot puck para o nosso Force Commander. Ele está também de uma dependência militar e, paralelamente àquilo que acontece com a parte da aviação, existe também uma componente civil que trabalha paralelamente à componente militar que se chama JMAC, a Joint Mission Analysis Center, que providencia análises de informações em relatórios paralelos, mas coordenados com as células de informações da parte militar. É, também, o Malia, da mesma forma, é dividido em seis setores e estes mesmos setores comportam pequenos departamentos e gabinetes e células de informação locais que depois contribuem para este assessment ao nosso Force Headquarters. Cada célula é responsável pela coordenação diária e interligação com todas as outras células da U-2. Portanto, no final do slide podem ver que a U-2 acaba por ter uma data de subdepartamentos em que a Current é a célula, digamos, uma das células mais, com maior exigência e readiness posture no sentido de dar atempadamente e, num momento, a maior informação possível ao nosso General. Isto, permitam-me dizer, é extremamente exigente. A função do nosso Officer é a recolha, análise e discriminação de toda a informação, como eu disse, relativa das últimas 24 horas. Ele sustenta esta informação não só destes meios que podemos ver à direita, que são os meios de ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, mas também das tropas no chão que fazem relatórios diários e também das células de informação que estão estáticas nos setores. Ele é também responsável por produzir e apresentar relatórios diários extraordinários, dependendo se há uma missão ou um evento ou um ataque. Ele tem 30 minutos para estar em readiness stage, tal como nós nas operações aéreas, no Mission Operations Center e briefar, as soon as possible, o nosso Force Commander do que é que se está a passar, sendo muitas das vezes questionado ao nível das informações, o que é que sugere e propõe como medidas de mitigação. Ele é também, por isso, o elo de ligação entre a célula de informações e as células de operações militares que necessitam desta informação urgente e pertinente para poderem planear as suas missões num curto espaço de tempo e reagir. Ele é também responsável por produzir e apresentar o briefing ao Force Commander, o briefing diário, e acumula a função de Deputy Chief Current. Não só o Planner, mas também a parte de comando e liderança desta célula de informações. Meus senhores, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. Membros da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Almirante, Sr. Geral, eu sou controlador de defesa aérea e, enquanto sênior desta missão das Nações Unidas, espero ter dado um pouco da imagem do quanto nobre é a nossa missão aqui. Nós, as duas células, estão diretamente relacionadas com o salvar e o proteger as vidas no terreno, desde resgatarmos as pessoas logo a seguir a um ataque por meios aéreos, assegurámos que a informação e a intelligence que temos na hora é extremamente bem processada, de forma que, quando o helicóptero aterra, nós estejamos a causar mais risco para as nossas forças. Espero ter esclarecido, estou disposto para qualquer e disponível para qualquer questão e termino assim a minha apresentação. Passando a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Major. Queria, antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, felicitar ambos pela qualidade das apresentações que acabaram de fazer, pela capacidade que tiveram de mostrar com minúcia não só o pormenor do trabalho que desenvolvem, mas também a complexidade da situação que se vive no Mali e a relevância do trabalho desenvolvido quer pela União Europeia, quer pelas Nações Unidas. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Lara Martim do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Tenente Coronel João Manuel Jesus Carvalho, o Sr. Major José Carlos Gomes Reis, um cumprimento que é extensível a todos os militares que servem no Mali, desejando os maiores sucessos também para a vossa missão. Gostaria ainda de sublinhar o vosso empenho no ano marcado pela pandemia e louvar e agradecer o vosso contínuo esforço para contribuir para a paz, a segurança, a estabilização e o desenvolvimento do Mali que muito honram o nosso país. E um agradecimento também ao Estado Maior General das Forças Armadas na pessoa do Tenente-General Marcos Ronha que facilita e acompanha estas reuniões e que tem permitido também da nossa parte um acompanhamento muito mais próximo das várias missões em que Portugal participa. De facto, como o Sr. Presidente referia, o vosso briefing foi muito detalhado, muito relevante, muito interessante e permitiu reforçarmos também o nosso conhecimento referente às vossas nobres missões. Eu salientava que ainda ontem o nosso Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, reafirmou que a África será sempre uma prioridade para Portugal e que a segurança do continente e da região de Sahel está incontestavelmente ligada à segurança da Europa. De facto, os desafios atuais demonstram a importância das parcerias internacionais, em particular a cooperação para a paz e segurança entre a União Europeia e a União Africana e devemos continuar a aprofundar esta cooperação entre a Europa e a África e tenho a certeza que a presidência portuguesa irá contribuir para este objetivo. O Mali é sem dúvida uma peça-chave para a estabilidade do Sahel, uma região muito próxima de nós e a estabilidade ou, aliás, a sua instabilidade e a existência de grupos terroristas nesta região é também uma ameaça direta para a Europa pelo que as consequências da vossa missão podem-se fazer sentir também aqui entre nós. Como referiram nas vossas intervenções, o Mali tem-se confrontado com uma série de crises ao longo da sua história recente, colocaram um país sob grande pressão e instabilidade numa região que é por si só já bastante perigosa e instável, aliás, o Mali é um dos países mais pobres do mundo e, de facto, este conflito está inserido num contexto mais amplo e envolvente da região do Sahel e acaba por ser assim também o mais complexo em todo o continente africano do ponto de vista político, securitário, social e humanitário. No que concerna a missão da MINUSMA, que foi criada inicialmente para conter o conflito a norte e como peacekeeping mission para manter a paz e garantir a estabilidade do país, a realidade é que parece-nos que hoje o que se exige à MINUSMA neste país vai muito para além do seu mandato. O facto que numa recente entrevista foi também reconhecido pelo próprio secretário-geral da ONU. Neste momento o perigo já chega à região central do Mali quando antes a preocupação era maioritariamente a norte. Infelizmente também o Mali sofreu um recente golpe de Estado e, portanto, tudo isto prejudica o processo de paz no país apesar de se registarem também alguns desenvolvimentos quanto ao estabelecer de instituições transitórias. Gostava ainda de salientar a situação humanitária que se agravou consideravelmente com o agravar da situação securitária mas também com o agravar da pandemia de Covid-19 e os efeitos decorrentes cada vez mais presentes das alterações climáticas no país. O número de deslocados aumentou significativamente o ano passado e também que cresce portanto aos mais de 143 mil refugiados do Mali em países vizinhos e, portanto, considerando toda esta conjuntura gostaria de deixar aqui quatro questões. A primeira desde logo relativa à segurança e proteção do pessoal das Nações Unidas nomeadamente da MINUSMA mas também da EUTM Mali e especialmente os militares portugueses que integram estas missões. Nós sabemos que a pandemia de Covid-19 tem afetado todos os países e importa acima de tudo perceber como está a MINUSMA a encarar esta nova realidade de manter a paz em tempos de pandemia se existem planos de contingência e de contenção da transmissão do vírus se a pandemia tem provocado constrangimentos no cumprimento das vossas missões ou se tem até comprometido o sucesso dessas missões e, por fim, do ponto de vista também dos militares portugueses perceber se do ponto de vista sanitário acima de tudo solicitava-se possível que nos fizessem um balanço do número de casos desde que Portugal integrou a MINUSMA em segundo lugar questionar também sobre a situação securitária atual e sobre as consequências e perspectivas futuras no rescaldo do recente golpe de Estado e questionar quais são as perspectivas de segurança e estabilização a médio e longo prazo e de que forma o golpe de Estado poderá colocar em causa os objetivos da MINUSMA uma terceira questão e tendo em conta a informação também que nos foi remetida a MINUSMA está diretamente relacionada com os quick impact projects e eu julgo que seria muito interessante perceber melhor como funcionam estes projetos de que forma são concretizados e que importância representam para a população local nós também percebemos que tem havido um grande envolvimento com as mulheres no país e gostaríamos de perceber como é que tem sido o desenvolvimento destes projetos envolvendo também as mulheres do Mali e para além disso também aproveitar para questionar sobre a situação humanitária no país e sobre eventuais dificuldades no âmbito da assistência humanitária uma vez que o Mali é um dos países mais pobres do continente africano e preocupa-nos acima de tudo o número de crianças que poderão enfrentar má nutrição severa e as dificuldades também de financiamento do plano de resposta humanitária e mesmo para finalizar questionar sobre que balanço é que se pode fazer do contributo das Nações Unidas no Mali desde 2013 que evoluções são de assinalar que retrocessos têm verificado e quais são os principais desafios que se colocam à minúsma para num futuro mais imediato e de que forma também o contributo dos militares portugueses poderá contribuir para o sucesso das Nações Unidas na região eu terminava reforçando de facto o agradecimento pelo vosso empenho nesta missão e que muito honra o nosso país e um agradecimento também pela disponibilidade para estarem connosco hoje aqui nesta reunião muito obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Lara Martim tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel Santos do Partido Social Democrata se faz favor Muito obrigada Sr. Presidente antes de mais cumprimentar os senhores pela pela excelente apresentação densa e suficientemente discriminada ou discriminativa do tipo de missão que estão a cumprir eu começo por saudar aos senhores eu recordo-me em 2013 porventura recordo-me de todo o processo de preparação desta decisão ou sugestão à decisão de enviarmos militares portugueses para o Mali e sabendo que é uma região de uma instabilidade securitária significativas e portanto perceber que conseguimos enviar militares que têm desempenhado a sua função com um enorme rigor muito nos orgulha a nós como portugueses repito aquilo que já disse a semana passada para o Partido Social Democrata realmente as forças nacionais destacadas e este tipo de missões são um forte instrumento de política externa no fundo acaba por ser a cara também a promoção de Portugal de Portugal não só como um agente promotor de segurança mas sobretudo de promotor da paz porque é isso mesmo que está na génese deste tipo de missões onde a União Europeia tem realmente se afirmado como um agente também promotor de segurança e portanto apesar de não ter essa intervenção militar tem uma intervenção muito importante e nessa medida são um instrumento promotor do sistema democrático e portanto queria saudar-vos saudar-vos também porque a semana passada tivemos notícia de um atentado digamos assim às forças no caso capacetes azuis mas que felizmente a nossa preocupação na altura foi percebermos se havia algum português também envolvido e nessa medida também saudar-vos e eu julgo que é este o papel destas audições é também de alguma maneira mostrarmos a todos vocês que Portugal e a Assembleia da República em particular aqui a Comissão de Defesa Nacional está a apoiar-vos e está convosco e agradecer-vos realmente o facto de levarem o número de Portugal mais longe como sabemos realmente é uma zona muito complexa do ponto de vista securitário o que acarreta realmente problemas do ponto de vista humanitário e nessa medida para não digamos assim queríamos perceber eu aqui vou já entrar com duas questões muito concretas para além de naturalmente corroborar as questões também já colocadas pela ilustre deputada Lara Martinho nossa colega também do grupo do Partido Socialista mas também percebermos qual é a vossa perceção relativamente ao governo de transição do Mali portanto de que forma é que têm trabalhado de que forma é que eles têm conseguido integrar e gerir de alguma maneira as relações entre os vários grupos que sabemos são várias sensibilidades são problemas que têm muito que ver com movimentos tribais e que de alguma forma é preciso acomodar essas várias sensibilidades depois também perceber se tem noção se está previsto num horizonte próximo a marcação de eleições portanto considerando o momento atual perceber se efetivamente há essa perspectiva quais as condições e se consideram que há condições de segurança para a realização de eleições num momento próximo e sobretudo se consideram que elas servem como ou podem servir como um elemento a marcação de eleições podem servir como um elemento desestabilizador ou não dos vários grupos signatários do Acordo de Paz da Argel de 2015 portanto de que forma é que em abstrato as condições podem ser estas as eleições podem servir aqui como um elemento dissuasor ou promotor destas destas relações e por fim também perceber sob o ponto de vista das nossas das nossas tropas perceber se há alguma ou se já receberam indicações por parte também da União Europeia relativamente ou à eventualidade de poderem vir a ser vacinados ou não se há aqui algum plano alguma ideia relativamente a esta condição acreditamos que será difícil mas também gostaríamos de perceber se está nos planos imediatos e por fim tanto para não me alongar mais agradecer na vossa pessoa a forma abnegada como tem defendido não só o nome portugal mas sobretudo essas pessoas essas mulheres e esses homens que dá uma maneira se veem desestabilizadas naquilo que é ou naquilo que era o seu maior promotor de segurança que era o seu Estado democrático e que é isso que nós devemos promover muito obrigada muito obrigado senhora deputada senhor deputado Pedro Felipe Soares do Bloco de Esquerda tem a palavra muito obrigado senhor presidente cumprimentar o senhor coronel João Carvalho e o senhor major José Reis agradecer as apresentações que fizeram aqui à comissão no seu detalhe e no seu alcance são elementos importantes para a nossa informação e faça com que um conjunto de perguntas já foram feitas e até para otimizar o nosso tempo não as irei repetir colocar apenas duas questões uma que decorre da evolução da pandemia a Covid-19 particularmente em África com os problemas que nós todos sabemos e colocar-vos neste âmbito a seguinte pergunta de que forma para lá dos problemas de end-over take-over que já foram anteriormente referidos de que forma é que no vosso trabalho operacional a pandemia vos tem limitado e as soluções têm sido implementadas também para proteger a saúde dos nossos homens uma segunda questão prende-se com a circunstância política e militar do Mali no corrente do golpe de Estado que existiu e do seu relacionamento quer do golpe de Estado com as forças militares que foi quem o desencadeou que o levou a cabo quer com o relacionamento das forças militares com as forças militares estrangeiras situadas no Mali se houve alterações e como é que perspectivam a evolução do relacionamento deste contexto com uma potativa também alteração nas relações políticas internas e como vos disse para não repetir nenhuma pergunta agradecer a vossa informação e desejar-vos um bom trabalho muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado João Gonçalves Pereira do CDS tem a palavra por favor Muito obrigado Sr. Presidente quero começar por cumprimentar também Sr. General Sr. Presidente Coronel Sr. Major o briefing que foi aqui feito com profundidade como foi aqui dito há pouco não vou repetir algumas das questões e alguns dos temas já abordados aqui por alguns colegas o que é certo é que Portugal desde 2013 vai marcando presença naquilo que é naquela que é uma das regiões mais instáveis com maiores perigos e isso é um palco e um teatro de operações particularmente perigoso e portanto uma saudação especial à intervenção e à representação de Portugal sendo que há um empenho não só no Malim mas em toda a região do Sahel onde a União Europeia tem estado ali comprometida e tem sido o parceiro no fundo que tem desenvolvido e ajudado a garantir ali a segurança também da região estando ao lado seja das autoridades seja das populações e portanto esta missão militar de manutenção da paz particularmente perigosa entendida como foi dito há pouco como uma das mais perigosas das Nações Unidas ao termos as nossas forças de intervenção os nossos militares os nossos representantes os nossos embaixadores no terreno como é evidente só podemos saudar acompanhar e dar-lhes uma particular também motivação depois ainda uma questão em concreto que tem a ver com o seguinte houve uma questão que foi aqui falada a determinada altura do briefing sobre o papel da formação de outros militares algo que é relevante eu não conseguia acompanhar o número que foi dito mas gostaria que de alguma forma pudessem detalhar um bocadinho mais e por outro lado também perceber sobre o ponto de vista daquilo que é a população local qual é a percepção que tem dos militares porque uma coisa é o trabalho que é desenvolvido diariamente no terreno pelos militares nas operações no tal teatro e no tal palco de operações outra coisa diferente é a percepção e a ligação que os militares têm sejam portugueses ou não no âmbito desta mesma missão que têm com as populações locais não vou tomar-vos mais tempo agradecer a vossa disponibilidade e dizer que da parte como é evidente e já foi aqui dito da parte do Parlamento Português há um particular empenho no acompanhamento e saudando a vossa intervenção muito obrigado muito obrigado senhor deputado algum dos seus deputados deseja fazer alguma questão muito bem então eu devolveria a palavra ao senhor tenente coronel Jesus de Carvalho ao senhor major Gomes Reis para responderem às observações dos senhores deputados e no final das vossas intervenções passarei a palavra ao senhor deputado general Marcos Serrónia para fazer uma intervenção final faz favor senhor tenente coronel senhor presidente senhores deputados muito obrigado mais uma vez pelas perguntas começo por agradecer também as palavras sentidas relativamente ao apoio da Assembleia da República com as forças nacionais destacadas que muito nos aumenta e nos impulsiona a cumprir as nossas tarefas da melhor maneira que somos capazes de o fazer empenhando aí todo o nosso esforço relativamente ao rol de perguntas eu gostaria de começar por dizer que os militares nesta missão como em qualquer outra quando vão projetados para o terreno trazem já um conjunto de tarefas implícitas explícitas e essenciais que decorrem do desempenho de funções estritamente militares as missões militares quando são colocadas no terreno infelizmente não conseguem abarcar todos os problemas que existem no território falámos nomeadamente a questão das crianças a questão do papel das mulheres na sociedade enfim a multiplicidade de etnias que existem e que estão em confronto as questões políticas que vamos respeitando mas relativamente às quais desempenhamos apenas o nosso papel portanto há aqui um conjunto de tarefas que embora tenham uma estreita obrigação e uma repercussão mantemos apenas estas tarefas estritamente militares e pontualmente e sempre que podemos vamos acrescentando o nosso cunho pessoal noutras áreas estamos a falar por exemplo a força tem um gender advisor um conselheiro para as questões do género temos outro conselheiro para as questões humanitárias e aquilo que fazemos cada vez que exercemos as nossas funções nas diferentes áreas é um var connosco também estes digamos assim estes aspectos importantes mas relativamente à nossa missão não são a primeira prioridade mas vamos sempre connosco para que sejam difundidos distribuídos e aconselhados quer as forças armadas malianas quer a população local eu posso dar um exemplo muito prático o meu exemplo eu preparo para dar um curso de cooperação civil-militar às forças armadas malianas e em todos os briefings por determinação do excelentíssimo general-comandante da força o senhor brigadier-general Grácia somos incentivados a fazer apresentações também de divulgação da qualidade para a qualidade do género divulgação sobre os aspectos sociais o papel das crianças e o papel das mulheres na sociedade portanto digamos assim este PEC é necessariamente integrado em cada uma das ações que vamos tendo junto das forças armadas malianas e também junto da população a missão relativamente ao Covid a missão houve uma altura a partir de abril do ano passado que houve um downsizing um decréscimo do número de aumentos na força por força do Covid e isto veio digamos assim fazer com que não avançasse na velocidade desejada aquilo que eram as intenções da força mas é com regozijo que digo que desde o final desde o início deste mês não temos qualquer tipo de caso de Covid na força portanto o que para nós facilita de sobremaneira as funções houve ainda um engrossamento da força portanto os diferentes países que contribuem com forças aumentaram aqui o seu dispositivo a estrutura onde trabalho que é a estrutura de aconselhamento das forças armadas malianas viu rapidamente aumentado o seu efetivo em 15 oficiais superiores portanto para fazer estas ações de mentoria e no compito geral nas outras estruturas da força da UTM Mali os contingentes de todos os países praticamente foram aumentados o que nos deixa também numa situação muito mais confortável para o desempenho das nossas funções relativamente aos projetos aos quick impact projects inseridos diretamente na área da cooperação civil-militar a força tem meios financeiros para desempenhar para desempenhar e para fazer estes projetos e tem-nos feito é sempre importante relembrar que a otimização destes projetos tem sempre uma dupla intenção a primeira demas e que é uma que é fundamental para a realização destes projetos é que depois de realizados eles contribuem significativamente para a imagem e para a aceitação da força junto das autoridades locais e junto das populações se não servir este intuito primário não serão realizados logicamente que de acordo com as autoridades locais este tipo de projetos são previamente alivados para saber da sua necessidade são sempre feitos debaixo da tutela das autoridades locais e são realizados pela força relativamente à situação das crianças enfim é com tristeza que vamos caminhando pelas ruas aqui de Bamako e do Mali porque a cada esquina vão espreitando crianças com dificuldades a pobreza é extrema o lixo está nas ruas enfim só as nossas botas aqui no terreno é que nos vão emprestando enfim há alguma sensação de impotência porque gostaríamos tanto de ajudar cada um que não é possível chegar a todo lado e às vezes voltamos constrangidos e com o coração enfim desconfortado com esta situação que vamos assistindo infelizmente a consecução das nossas tarefas associadas à missão não nos vão deixando espaço para resolver todos os problemas embora o acesse que depois aqui é feito nas diferentes áreas a qualidade de vida das populações nas suas diferentes áreas na área do da capacidade financeira das diferentes estruturas do Estado é depois feito um acesse geral da sociedade é depois entregue aqui ao seu comandante da força e é de acordo com estas avaliações e esta sensibilidade que são depois feitos os quick impact projects é necessariamente nós somos desolhados as forças as forças militares que aqui estão no meu ponto de vista e cada vez que saio à rua são muito bem aceitos aceitos pela população em geral não posso deixar de dizer que quando as pessoas veem a minha bandeira portuguesa no braço a abertura é muito simpática a familiaridade talvez destas razões culturais que nos vão trazendo ao longo da história da presença portuguesa espalhada pelo mundo nos vão deixando muito confortáveis para a consecução das nossas tarefas somos bem-vindos somos aceitos somos vistos como um povo afável muito afável dentro também dos restantes países e é com muita alegria e com um sorriso nos lábios que somos sempre recebidos e ajudados a cumprir a nossa tarefa portanto não só a parte da OTM mas é com regozis que olho para a presença portuguesa com este conjunto de facilidades que nos vamos habituando já pela nossa maneira de estar nem tudo são rosas portanto a situação as localidades onde está a OTM aqui em Bamaco e em Colicoro a avaliação da ameaça é afável para o nosso trabalho portanto não tem imposto riscos cada vez que é desenhada uma missão são contrumados a anterior em um conjunto de fatores de avaliação da ameaça feita previamente de estabelecimento de um conjunto de procedimentos não saímos para qualquer missão sem a utilização da Force Protection portanto um conjunto de meios para a proteção da força de quem vai desempenhar estas missões porque sabemos que em permanência o perigo existe e tentamos a todo o custo fazendo aqui o que os militares sabem fazer bem que é fazer face à hipótese mais provável mas a calcular sempre a mais perigosa temos sempre um conjunto de meios e um conjunto de estudos à anterior que são utilizados antes e durante para depois a execução não trazer qualquer tipo de problemas sabendo que o risco existe sempre sentimos-nos protegidos para o desempenho das nossas tarefas em termos gerais o governo de transição continua a estabelecer o conjunto de ligações para que este governo de transição executa a sua função relativamente às eleições as eleições estão previstas tanto quanto se sabe para o início para o primeiro trimestre do próximo ano há alguns candidatos que começam já a levantar-se para concorrerem às eleições muito embora um dos principais focos agora do governo é a contenção do Covid junto da população como sabem ou como é fácil prever o diagnóstico não é fácil no Mali o conjunto de meios para vacinação enfim e para prevenção do Covid são muito parques como é de calcular de maneira que agora as intenções do governo neste momento estão centralizadas no combate ao Covid os passos que têm sido dados pelo governo até agora são no sentido de haver uma maior abertura de auscultação dos parceiros dos parceiros sociais e dos parceiros políticos para chegar a um entendimento portanto em termos políticos na avaliação que é aqui do comando da força estamos a caminhar no sentido de uma afamidade relativamente à conjugação de esforços para que as eleições decorram de forma pacífica e que possam ser realizadas para exprimir a vontade do povo muito embora sabemos que a situação de segurança é frágil é impossível antever o que é que se vai passar num futuro próximo quanto mais nas eleições daqui a um ano mas pelo menos os indicadores são afáveis na sua na sua consecução e na transição pacífica relativamente à nossa vacinação este processo está a ser acautelado pelos nossos canais de comando das forças armadas já nos foram pedidos os nomes para sermos vacinados sei que o processo está em marcha pela cadeia normal de comando e esperamos por indicações relativas à vacinação mas com a perspectiva à vista que ela se vai realizar brevemente relativamente também à nossa formação que foi focada pelo senhor deputado eu gostaria de dizer que até agora nos três meses de missão nós chegámos a 15 de novembro completamos há dois dias atrás os três primeiros meses de missão num total de seis e já formámos cerca de 300 militares das forças armadas malianas o principal problema das forças armadas malianas é a sua estrutura de comando e controle leia-se as posições chaves de comandantes de companhia de comandantes de batalhão de comandantes de regimento que são as peças folcrais na constituição e na operacionalização das forças armadas malianas e é estes indivíduos que damos formação em especial aos quadros superiores e aos quadros de sargentos que são devolvidas depois às forças armadas malianas com um conjunto de formação standardizada temos nossos padrões e que são integrados de forma coerente e de forma a que possam depois abenitar a cadeia de comando e controle das forças armadas a funcionar de forma organizada e a funcionar portanto que há uma disrupção desta cadeia de comando que não permite por vezes o funcionamento e este é um dos principais problemas portanto é com satisfação que eu pelo menos olho para o contributo dos seis militares que temos em Comunicoro neste papel fundamental de reabilitar e de fornecer ferramentas aos militares malianos para que a estrutura seja efetiva e funcione a população local como já referi portanto os militares são bem aceitos são vistos como uma parte preponderante para a estabilização do país e essencialmente para aquilo que é o principal problema que é o combate ao turismo embora a EUTM não contribua diretamente ou não entre nestas operações de combate confina-se à parte da mentoria e da formação mas sabemos que no ponto final de todo este processo o que estamos a fazer é formar quadros capazes e a contribuir para a estruturação das forças armadas de maneira a que depois consigam desempenhar a sua função cabalmente inclusive naquilo que é o combate ao terrorismo juntamente com as forças internacionais que estão presentes no território para esse efeito a minha explicação já vai longa não sei se percorri todas as perguntas dos senhores deputados de qualquer maneira fico ao dispor muito obrigado pelas perguntas espero ter sido capaz de as responder com autorização do presidente foi bastante claro não sei se o senhor major José Carlos Gomes Reis deseja acrescentar alguma coisa senhor presidente se me permite gostaria de dar aqui uma perspectiva da parte das Nações Unidas muito obrigado eu antes mais gostava de agradecer o apreço manifestado pelos seus deputados e o reconhecimento da prestação dos militares portugueses aqui nas Nações Unidas e na UTM uma prestação bastante desafiante tendo em conta os cenários que se nos deparam eu gostaria de introduzir uma explicação declarando que não tenho autoridade investida para falar oficialmente da imagem da proatividade e da postura e da orientação das Nações Unidas mas se me permitem gostaria de deixar aqui a minha análise da situação eu tive a felicidade de em 2014 estar aqui seis meses na UTM em 2017 estive treze meses pela célula de informações e agora estou aqui deste Agosto e não consigo deixar de vos transmitir a minha análise tendo em conta uma parte fria direta e uma parte emocional eu sei que isto pode não fazer sentido mas vou tentar passar-vos o que eu pretendo dizer com isto começando aqui pela primeira questão nós temos um cenário de ameaça simétrica nós não podemos dizer que a nossa força está constantemente exposta a perigo porque senão andávamos com uma readiness posture muito mais proactiva andávamos sempre armados e agora estou a falar apenas da parte das Nações Unidas dos dois militares que estão cá mas também não nos podemos esquecer no cenário em que estamos isto significa que em 2018 17 desculpa eu cheguei aqui tinha um mês de operação e infelizmente perdemos um camarada nosso de uma forma muito covarde e muito desleal de um ataque assimétrico terrorista e que me marcou bastante de uma forma em que a minha awareness para esta ameaça assimétrica foi redobrada e que me permitiu escolher o melhor dos dois mundos que é aproveitar e manter-me coeso com a população aqui e ao mesmo tempo estar sempre com o pé atrás mantendo a minha própria proteção pessoal nós temos uma realidade diferente aqui o ATM tem uma força de proteção e trabalha dentro de um compound com uma segurança ativa 24 sobre 7 os dois militares das Nações Unidas são e estão misturados com o povo nós somos o povo nós estamos misturados com o povo eu tenho que ir ao local market eu tenho que ir ao desculpem-me a expressão ao supermercado aqui do sítio buscar bens essenciais a água a fruta a pão e se eu for fardado acabo por me tornar de certa forma um alvo maior se for à civil acabo por ser tido como apenas um homem branco desprodugido se calhar de uma empresa qualquer de construção que trabalha aqui portanto acabamos por ter uma necessidade de nos imiscuirmos com esta população e permitam-me que vos digam que no meu entender e deste tempo todo que já passei aqui no Mali é um povo humilde é um povo sofrido e é um povo extremamente feliz eles são muito felizes e nós somos Cristiano Ronaldo nós somos Amália nós somos Eusébio e quando eles veem a nossa a nossa nação eu tenho um orgulho imenso de ser português e de representar a minha nação com os compromissos internacionais assumidos neste teatro e é isto que eu acho que a nossa Assembleia deve deve instigar em todas as pessoas que para cá vêm é que nós não vamos só aqui cumprir a missão militar nós temos que ter esta parte humanitária sempre presente para que a nossa estadia aqui seja por um lado protegida mas por outro lado que não nos protejamos de uma forma tão intensa que deixemos de contactar e de usufruir do melhor que a vida tem que é a interação humana desempenhando da forma mais profissional possível a nossa função posto isto e muito rapidamente a segurança e proteção de minúscula é como vos disse então nós temos regras que foram enviadas para o teatro de operações mas temos como vos disse duas realidades eu tenho com force protection e num compound e dois militares que encontram um alojamento e quem já cá esteve vai deixando estas dicas para as pessoas que vêm a seguir e até ver da melhor forma possível não há qualquer da parte da minúscula qualquer reporte de incidente eu tenho também que falar na paz em termos de pandemia há esta necessidade de continuarmos ativos de continuarmos robustos utilizando a expressão do nosso force commander mas isto significa que estamos a colocar menos pessoas nos helicópteros para serem projetadas menos pessoas nos regular flights que providenciam tanto apoio logístico como a rotação do pessoal nos vários setores longe da capital isto significa mais tráfego aéreo mais intensa desse planeamento muito mais desafiante no entanto a minúscula tenho que reconhecer que ao nível de uso de máscaras ao nível de criar bolhas de rotação dentro dos próprios departamentos em que nós nunca nos cruzamos e o trabalho a partir de casa eles têm sido exímios e até agora nenhum português teve covid e que assim seja mas também por outro lado todas as forças estão a ser exímios no cumprimento destas medidas tanto ao nível do social distancing e todas as regras devidamente endereçadas pela Organização Mundial de Saúde a nossa performance operações aéreas Intel nós somos receptores de relatórios previdenciamos relatórios mas como bom português que sou a presença física é fundamental para exprimirmos aquilo que queremos transmitir existem certas dificuldades que felizmente nós portugueses não temos que ao nível da comunicação de pessoas que estão no terreno e por exemplo a pedirem e obrigado por ter mencionado o ataque eu fui o oficial que fiz a coordenação entre 3 setores foram necessários 3 helicópteros 2 aviões para educarmos 28 pessoas deste ataque mais uma vez covarde e posso-vos dizer que isto tudo foi necessário ser presencial tivemos o Mission Operation Center populado com pessoas todos eles com máscara todos eles com profissionalismo outstanding e mais uma vez a nação tanto a parte da Intel como a Europe ficou extremamente bem representada se me permitem aqui relativamente aos Quick Impact Projects eu tenho imensa pena eu sei que existem da parte da Minusma uma força muito muito grande para que exista o Gender Equity portanto o mesmo rácio entre mulheres e homens entre a parte religiosa a parte cultural entre a empregarem não só mulheres e homens a igual número mas também entre os locais e os internacionais e isto são efetivamente tudo aquilo que os senhores me perguntaram são considerações e preocupações da parte das Nações Unidas no primeiro no primeiro balanço e na primeira prioridade o contributo das Nações Unidas eu sou obrigado a entender que nós somos limitados tanto pelo aquilo que o país nos permite fazer cá ao nível do nosso mandato mas também para aquilo que depois as Nações Unidas em Nova Iorque nos autorizam a fazer o nosso mandato está como foi dito e bem muito aquém pedem-nos muito mais do que aquilo que nós somos autorizados oficialmente a fazer no entanto nós fazemos para além do nosso cumprimento como nos é característico a influência do golpe de Estado nunca é bom um golpe de Estado quando se pode fazer eleições no entanto eu cheguei cá o golpe de Estado aconteceu uma semana depois e posso-vos dizer que a segurança nas ruas em uma semana estava completamente controlada os militares foram os militares que efetuaram o golpe de Estado foram do profissionalismo e de uma atitude humana a toda a prova houve pequenos incidentes de tiros random que acabaram por ser totalmente esporádicos não foram intencionais e neste momento as Nações Unidas e creio que eu até também são bem vistas enquanto forças que estão aqui para ajudar como é óbvio a insurgência os extremistas não nos permitem baixar a guarda e temos que continuar a olhar sempre por cima do ombro as eleições creio que estão previstas para o início do processo no final deste ano e talvez em 2022 se possa avançar deste governo de tradição para um governo de permanência relativamente ao plano de vacinação o Sr. Tenente Cornel Carvalho já falou a pandemia e o Covid-19 as medidas restritivas foram já também por nós elaboradas relacionamento entre a Minusma e as forças malianas nós somos o braço direito da Esfama tanto para a parte do treino como para a parte da busca e salvamento porque eles não têm ainda capacidade de helicópteros portanto cada vez que as forças malianas são atacadas a Minusma são os meios da Minusma são os primeiros a serem solicitados e é com muito orgulho que temos esta cooperação e eles adoram a nossa presença cá a percepção dos locais sobre os militares as pessoas são pessoas quando eu retiro o uniforme sou quem eu pretendo ser se sou arrogante sou frio no entanto quando visto o uniforme mais uma vez eu digo a nossa bandeira faz milagres e o povo adora-nos para acabar a questão de que nos tinham colocado sobre o Andover Takeover é um desafio é necessário um bom planeamento eu sei que há apenas 15 dias que são acordados para as pessoas chegarem cá e terem uma perceção do que é feito e depois quem cá está a sair permitam-me a minha opinião pessoal 15 dias não chegam 3 semanas tendo em conta o Covid é necessário os primeiros 15 dias as pessoas estão em quarentena que chegaram portanto faz todo o sentido eu hoje vou buscar um militar português camarada nosso que está agora a chegar esta tarde e vou ter todas as medidas de proteção para com ele para que não o contamine e para que ele também não o contamine no entanto eu vou ter que levar a casa vou ter que tratar tudo o que é necessário para ele e ele vai ficar em quarentena durante 15 dias eu não vou conseguir integrá-lo ao nível dos sítios onde ele tem que ir desta adaptação local onde comprar as coisas como conduzir em Bamago onde evitar onde poder confiar um pouco mais portanto há uma necessidade de um contacto físico de pelo menos 5 dias úteis tanto para a parte oficial do in-processing quanto para a parte também de garantir que as pessoas quando cá chegam não são largadas do nada eu espero não ter ofendido ninguém com esta versão fria e oficial continuo a achar que a Minusma não tem o mandato ajustado estamos a fazer mais do que aquilo que nos é pedido estamos a ser mais controlados no uso da força do que aquilo que se calhar poderíamos ser não entendam por isto por favor que deveríamos ser mais agressivos mas deveríamos ter mais presentes em termos de força e menos expostos ao nível do mandato estou disponível para qualquer questão agradeço-vos imenso mais uma vez o vosso e a honra de estar aqui a servir-me ao país muito obrigado muito obrigado senhor major muito obrigado senhor tenente coronel pelas excelentes intervenções pela minúcia das respostas que também é muito importante para despertar o interesse na matéria que está em causa eu agradeço ao senhor tenente coronel e ao senhor major a vossa disponibilidade para estar aqui hoje connosco e passava agora a palavra ao senhor tenente general marco serrónia que nos tem estado a acompanhar a partir do secom em oeiras senhor tenente general faz favor tem a palavra senhor presidente senhores deputados muito bom dia cumprimento também os camaradas que estão em Bamaco e toda a restante audiência que está a assistir a esta interação entre a nossa comissão de defesa nacional e os nossos militares que estão nas forças nesta casa neste caso no Mali dar só aqui nota de dois ou três assuntos que foram focados eu tenho que dizer que de facto a exposição feita pelos nossos dois camaradas em Bamaco foi excelente sob o ponto de vista informativo julgo eu de qualquer modo deixar aqui só duas ou três notas enfim questões mais gerais e uma ou outra questão particular que foi focada julgo que é claro para toda a gente que os grandes desafios que se põem nomeadamente a Europa no Sahel estão muito bem representados tanto na área dos desafios da segurança como enfim na área do desenvolvimento estão muito bem representados no Mali e na região que o circunda de algum modo no Níger e no Burkina Faso portanto eu foco aqui dois dois que são aqueles mais importantes sob o ponto de vista da segurança que é de facto o terrorismo onde convivem e lutam de algum modo também entre si aquilo que são os dois pilares fundamentais do movimento terrorista internacional nomeadamente a Al-Qaeda no Maghreb e o Estado Islâmico que estão enfim são duas federações de grupos que operam naquela região com grande intensidade e uma enfim também o crime organizado transnacional que ali reside com enorme força não só no Mali mas que se estende até às áreas contíguas marítimas dos países da costa oeste africana e do Golfo de Guiné e cuja o que eu chamaria Santa Aliança traz problemas de segurança muito mais com maior extensão em termos territoriais do que propriamente só o Mali e incidem essencialmente em três áreas que é a exploração dos recursos como aliás acontece um pouco toda a África no sentido de se financiarem mas tem muita importância da migração da migração legal cujos principais vão para o que tem nesta região aliado se ocorre aqui um problema de ligação mas estes dois estes dois grupos estão aliados e financiam-se e depois e tem um impacto grande não só nas redes de imigração ilegal mas também na pirataria que há no Golfo da Guiné e que tem ligações hoje está perfeitamente provado que os grandes objetivos estratégicos que os grupos terroristas têm que operam naquela região é a aliança com o crime ilegal que tem expressão na pirataria portanto a pirataria é uma antena financiadora dos grupos terroristas que operam na região do Sahel enfim com todos os impactos que isto tem e a abordagem holística que teremos que fazer à gestão da pirataria no Golfo da Guiné porque não é só aquilo que acontece no mar é também aquilo que é planeado e que é originado entre não há dúvida que é nesta região uma grande presença da comunidade internacional aliás pelos números que foram dados desde logo a missão da União Europeia que é provavelmente a maior missão da União Europeia em África a MINUSMA como foi dito é uma das grandes missões das Nações Unidas com um mandato robusto embora possa ser considerado que não tem enfim as necessárias autorizações para o uso da força mas enfim isto é a ONU mas é mesmo assim mas tem de facto uma das grandes missões da ONU em termos de efetivos está no Mali a MINUSMA tem também o G5 Sahel que enfim que é uma organização que integra os cinco países do Sahel com um grande apoio e uma grande participação da comunidade internacional não só de países europeus mas também dos próprios Estados Unidos a Operação Barkan da França que também opera no Mali e noutros países contigos onde a França tem cerca de 5 mil militares e que vai ter a muito curto prazo um pilar no âmbito das Operações Especiais que será a Operação Tacuba onde Portugal também vai dar um contributo com o envio a muito curto prazo de dois militares para o Quartel General da Operação Tacuba que vai ser em Menaca no Mali e mais tarde em Novembro com a projeção de uma unidade de uma unidade tática de Operações Especiais com 12 elementos que vai integrado nesta Operação Tacuba com outras unidades de Operações Especiais Europeias sobre a liderança da França ajudar na capacitação das forças armadas malianas na sua componente de Operações Especiais numa vertente muito importante que é de facto a luta contra o terrorismo presente nessa área não só no Mali como no Níger e no Burkina Faso chamar aqui também que nós a nossa contribuição na MINUSMA que neste momento está circunscrita a dois oficiais vai crescer no segundo semestre com a projeção do destacamento aéreo da Força Aérea com a projeção de um avião 17030 enfim todos os elementos de apoio com cerca de 70 militares que vai ocorrer no segundo semestre e esta nossa componente de Operações Especiais da Tacuba também será projetada em novembro próximo para uma participação nesta região é evidente que isto e quem está presente no terreno tem essa noção quer dizer onde há muita presença da comunidade internacional de diversas organizações a coordenação do terreno não é fácil há muita tensão e muita competição por vezes entre as diversas entidades relativamente ao cumprimento das suas missões isso é uma tarefa que não é fácil mas é uma realidade no terreno há um esforço grande com certeza dos diversos enfim responsáveis das diversas organizações de coordenarem as suas ações mas sabemos que por vezes as agendas das diversas organizações não são exatamente as mesmas em todo o lado e sobre a questão sobre a questão da vacinação que foi focada está de facto as forças nacionais destacadas estão são um elemento prioritário ou um dos elementos prioritários estão na primeira linha de prioridades da vacinação que vai ser facultada às forças armadas por assim dizer isto está em processo de planeamento e de facto é uma manobra logística a vacinação fora de Portugal vai ser uma manobra logística complicada vai ter que ser articulada com certeza com as próprias rotações das forças na certeza porém que aqueles que vão partir a partir de agora para as forças nacionais destacadas serão objeto de vacinação e depois os que lá estão terá que ser articulado de facto com a presença remanescente que ainda vão ter se se justifica a manobra logística de levar as vacinas para a vacinação de modo a ainda terem uma imunidade que seja efetiva em teatro e portanto terá que ser analisado caso a caso com cada uma das forças pelo nosso serviço de saúde militar para isto ser feito mas as forças nacionais destacadas são por assim dizer a primeira a primeira prioridade e era isto que eu tinha a dizer Sr. Presidente mais uma vez muito obrigado muito obrigado Sr. General Serronha pelo seu contributo para esta reunião para a semana não daqui a duas semanas voltaremos a encontrar para reunirmos com a tripulação do do Zaire que está em São Tomé e aí até vamos desenvolver mais provavelmente a questão da pirataria no Golfo da Guiné muito obrigado pela vossa colaboração muito obrigado aos militares também que nos acompanham a partir do Mali e aos seus deputados que nos estão a acompanhar eu peço-vos que transitem para a plataforma Skype para podermos concluir a nossa reunião com o ponto seguinte de ordem de trabalhos muito obrigado Sr. Presidente de Jornal Obrigado